A Rússia rejeitou o pedido do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para que a usina ucraniana de Zaporizhia seja desmilitarizada. Em viagem à Ucrânia, Guterres alertou para a necessidade urgente de um acordo na região da usina e foi até o sul do país para acompanhar a saída de navios carregados de cereais. A visita ao porto de Odessa era para ver de perto os trabalhos de exportação de grãos da Ucrânia. Desde o acordo firmado entre Turquia e Nações Unidas, com russos e ucranianos, 600 mil toneladas já deixaram o país. É um avanço, mas ainda muito pouco, perto dos 22 milhões que precisam ser escoados. António Guterres aproveitou o momento para pedir aos russos para não cumprirem a ameaça de desligar o fornecimento de energia para os ucranianos. A Rússia planeja desviar a eletricidade produzida na usina nuclear de Zaporizhia para o próprio território. É óbvio que a eletricidade produzida em Zaporizhia é a eletricidade ucraniana. Esse princípio tem que ser respeitado, disse o secretário-geral da ONU, que alertou para a necessidade urgente de um acordo, reforçando que qualquer dano potencial à usina é um suicídio. António Guterres já tinha feito um anúncio que inclui um oficial brasileiro com longa história nas Nações Unidas. O general Santos Cruz vai liderar a comissão da ONU que vai investigar o ataque à prisão de Olinivka. 40 prisioneiros ucranianos foram mortos. Um lado culpa o outro pela matança, assim como acontece com os ataques à usina nuclear. O presidente francês Emmanuel Macron conversou com Vladimir Putin por telefone. Os dois concordaram sobre a necessidade da visita de uma comissão da Agência Internacional de Energia Atômica, a Zaporizhia. Mas o russo não se comprometeu a retirar suas tropas daquele que é o ponto mais sensível da guerra no momento. E nesta sexta, o governo da Indonésia, que preside o G20 deste ano, confirmou que Vladimir Putin vai estar presente no encontro, apesar da pressão de outros governos para que ele fosse excluído do evento, que acontece em novembro em Bali. Será o primeiro encontro do russo após a invasão da Ucrânia com seus rivais, aqui da Europa e da América do Norte.